De todo o mundo para este lugar Partimos, voamos, chegamos aqui Com Maria ensaiamos e sim, queremos servir Fazer a vontade do Pai, nosso Pai Chamados a ser, com Cristo Jesus, queremos dar, queremos dar Expostos ao sim, foi ser como a mãe Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa do ar Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar Amém